Montadora Nissan, tá saindo bem no segmento PCD hein pessoal, Nissan tá crescendo, é uma montadora que já tinha ido bem lá em 2020 com o Kicks né, mas em 2024 eles chegaram com os pés na porta aqui, principalmente com o Verso, além do Kicks que segue disponível para PCD a gente tem o Verso aqui que é uma opção bem competitiva, não só isso tá, tem outros carros aqui também nessa tabela, você vai acompanhar junto comigo e bom, lembrando, isso aqui é uma tabela, eu vou bater com vocês bastante em preço, principalmente dos modelos que estão dentro do teto de 120 mil reais né, que contou aqui com a isenção de ICMS, IPI e IPVA, então me acompanha logo depois da vinheta para a gente conferir juntos como ficam os novos valores dos modelos da Nissan aqui para esse mês, acabei de receber a tabelinha deles O consultor PCD atende todo o Brasil, somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível, nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, IPVA, RODIS e todos os benefícios da pessoa com deficiência Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD Vamos começar aqui pelo CD mais caro da Nissan, vamos inverter essa tabela dessa vez O CD caro da Nissan, que caro que eu digo né, porque ele não é um CD de entrada, é o centro, carro completo E só antes de começar a tabela, vou deixar claro né pessoal, que como é uma tabela, meu foco com você é mostrar preço, tá Então vou falar todas as versões que tem disponíveis e vou falar a diferença de preço de cada uma delas Madureira, eu quero saber a diferença de item de série, pra entender qual versão é melhor pro que eu tô buscando, qual que tá mais dentro do meu perfil Se vale a pena investir um dinheiro a mais nessa versão ou não Tem esse vídeo? Tem esse vídeo no canal pessoal Toda semana eu posto vídeos atualizados aqui falando da diferença de um carro pro outro, de uma versão pra outra Então depois você acessa o canal aqui e confere, tem vídeo só falando do Versa, só falando do Kixi, só falando do centro Completar seus vídeos, acessa lá que você vê a diferença Aqui é só um resumo de preço, tá, então vou te atualizar sobre os novos preços desse mês Referente a todos os carros da Nissan que estão disponíveis pra PCD No centro, a primeira versão aqui é a Advance 2.0 CVT, preço público de R$ 152,990 Então como eu falei, o centro é um sedã mais caro, ele já começa bem acima do TET de R$ 120.000 Pra PCD, sai por R$ 117.599 Esse é o valor do centro, então a gente tem uma bela redução aqui no centro, né Vai de R$ 153.000 a R$ 117.000 A gente tem a versão exclusiva, 2.0 CVT também R$ 176.690 o público Pra PCD sai por R$ 135.799 E a gente tem a exclusiva com um pacote aqui Que vai sair por R$ 178.390 Então acrescenta o valor do pacote Pra PCD R$ 137.129 Então é o valor do pacote que está incluído aqui Então esses são os valores do Centra Que é o Super CD aqui da Nissan E a gente tem o Versa Primeira coisa que a gente tem aqui no Versa é alteração Volta o Versa Sense pra PCD Aqui é a versão de entrada do Versa Só que eles aumentaram tanto o preço do Sense quanto da Advance Que está acima do Sense Então fizeram a estratégia aqui de voltar ao Sense E subiram os valores do Versa no preço público E consequentemente subiu também pra pessoa com deficiência O Sense agora está com preço público de R$ 110.590 Pra PCD R$ 85.190 O Advance R$ 117.990 Pra PCD R$ 98.190 Então aumentou consideravelmente aqui Ambas as versões aumentaram Ambas as versões Mas está abaixo do teste Tem isenção de IPI, CMS e PVA Continua de certa forma competitivo Mas subiu o preço Isso é uma estratégia que a gente está vendo ser adotada Por quase todas as montadoras Que estão alavancando as vendas Principalmente nessa venda direta A venda direta que eu digo é a venda com isenções Então você que pode usar a sua isenção de IPI, CMS e PVA A gente começa, claro, a focar nos carros que entregam mais Isso é natural A gente vai sempre nas melhores opções O Versa aqui hoje é uma das melhores opções de carros que a gente tem pra PCD Naturalmente aumenta o volume de vendas A montadora vai lá e começa a fazer estratégias comerciais Pra aumentar o lucro A verdade é essa Então a gente tem uma atualização aqui nos valores do Versa E aí a gente tem também o Kicks O Kicks que é o SUV aqui da Nissan Carro super querido pelo público PCD Já teve uma fase de ouro no público PCD Aquela época lá de 2019, 2020 Quando os SUVs de entrada Pelo menos as versões de entrada Custavam R$ 70 mil no preço público, lembra? E aí pra PCD saia lá na casa dos R$ 56 mil Pois é, naquela época esse carro aqui vendia bem Era um carro bem competitivo É ainda competitivo, mas naquela época tinham até menos opções de SUVs Então o Kicks ficava ali no top 3 opções pra PCD Mas hoje a gente tem aqui disponível A primeira versão já automática Tá o Kicks Active Com multimídia Então tem o adicional de multimídia aqui No preço público ele tá saindo por R$ 114,990 Pra PCD Sai por R$ 88,990 Então atenção quando você for ver esse Kicks É que o preço dele tá abaixo de R$ 90 mil Então não esqueça disso Não adianta você tentar comparar esse Kicks aqui Com um SUV que você vai pagar R$ 105 mil, por exemplo Não adianta, pessoal É um SUV saindo por menos de R$ 90 mil Ele vai entregar um pouco menos Então pra você que tá com o orçamento um pouco mais enxuto Ah, Madureira, eu tô podendo gastar só R$ 90 mil E eu quero comprar um SUV Só R$ 90 mil é ótimo Que R$ 90 mil é muita grana Mas você tá com um orçamento ali de R$ 90 mil O Kicks é um dos poucos SUVs que vai se enquadrar nesse orçamento Então se você tá com o orçamento um pouquinho mais apertado É uma opção legal pra você considerar Aqui a gente tem o Kicksense CVT Ele sobe um pouquinho, vai pra R$ 118,290 Pra você PCD Vai sair por R$ 96.990 Então a Sense também tem São de IP, CMS e IPVA A Sense, se eu não me engano, ela só não tem bônus Aí a gente tem A Advance CVT com pacote Plus Passa bonito do Teto, de R$ 120 mil Vai pra R$ 138.190 Pra PCD sai por R$ 114.290 É um preço atrativo ainda É um carro que entrega bastante Só que você vai pagar o IPVA aqui Na USMS E provavelmente você vai pagar o IPVA no segundo ano também Não sei se ele vai desvalorizar o ponto de dar menos R$ 120 mil Talvez sim Mas é meio sorte aqui A gente tem o Kicks exclusivo CVT com pacote TEC Que daí estoura muito o Teto Vai pra R$ 152.190 Pra PCD Sai por R$ 130 mil Então as versões mais competitivas do Kicks Aqui nos estados que o Teto CMS PVA Tem a regra lá do carro Tem que estar dentro do preço público de R$ 120 mil Ficam aqui as versões mais competitivas A Kicks e a Sense Nessas duas primeiras versões O que atendem é o pessoal Que está com orçamento de até R$ 90 mil na primeira versão Que é a Active Ou de até R$ 100 mil na primeira versão Que é a Sense Ah, mas o Active custa R$ 89 mil Porque você está falando de até R$ 90 mil É que você vai gastar alguma coisinha a mais Você vai gastar com documentação, placa Sempre tem um custo a mais O carro nunca é só comprar Por isso que eu jogo uma folga aqui No valor do orçamento do carro Mas enfim A atualização aqui da tabela da Nissan pra vocês Se vocês quiserem conferir Esses mesmos valores estão No site da montadora Tudo bem Estão disponíveis lá de forma pública Não esqueça de verificar Se inscrever no canal Pra receber todas as novidades Que são postadas diariamente Deixar o seu like Nós nos vemos Novamente No vídeo de amanhã Até mais